O Superior Tribunal de Justiça entende que emissoras de televisão afiliadas a uma rede nacional também devem pagar direitos autorais por retransmissão de programação. No caso analisado pela quarta turma do STJ, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, buscava a condenação da TV Sudoeste Paraná, na época retransmissora da TV Manchete, que exibiu conteúdo protegido por direitos autorais sem o devido pagamento. De acordo com o processo, a TV Manchete pagou pela exibição do conteúdo apenas no estado de São Paulo, mas a programação também foi veiculada em outros estados pelas afiliadas. Em primeira e segunda instância, o entendimento foi de que a mera retransmissão não é fator gerador de pagamento de direitos autorais. O ECAD, então, recorreu ao STJ. O relator da ação, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que as empresas que operam como afiliadas de uma rede nacional de televisão são obrigadas a pagar pelas obras exibidas na programação, pois a retransmissão gera direito autoral. No entanto, o ministro ressaltou que a análise deve ser feita caso a caso, já que as emissoras nacionais, muitas vezes, ao negociar o pagamento com o ECAD, já incluíram o alcance nacional em que o conteúdo será retransmitido. Este advogado explica que, por causa desses acordos, nem sempre a afiliada terá que arcar com os custos. Se a rede nacional pagar sobre toda a abrangência que alcançaram essa respectiva rede nacional, ela não terá as afiliais, as regionais, elas não precisarão pagar novamente. Mas no caso analisado pelo STJ, não houve negociação prévia com o ECAD. Por isso, a TV Sudoeste Paraná terá de pagar os direitos autorais pela obra exibida.